Fala, nerds! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Alternativa Nerd. E no vídeo de hoje, 5 falsificações em brinquedos do mundo nerd. Esse vídeo tem uma proposta um pouco diferente, eu vou mostrar pra vocês brinquedos que tem uma temática do mundo nerd, ou seja, de animes, de séries, de filmes, e são brinquedos que são falsos, não são originais, então tem alguma coisa estranha nesses brinquedos. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Dê o seu like, dê o seu gostei no vídeo, se atingiu um número grande de visualização, um número grande de gostei, provavelmente esse vídeo vai ter uma nova versão, tá ok? Então, segura a vinheta! A primeira falsificação é o Stark Knight. Stark Knight é o boneco do Darth Vader, só que ele vem numa super mega ultra blaster moto. E ele entrou na polícia americana. Ou seja, ele abandonou totalmente o império, a construção da Estrela da Morte, e se uniu à polícia americana para combater o crime. Então agora ele é um heróizinho. O próximo é o super herói Kimen. Ele parece muito com o Superman, só que a única diferença é que ele não voa, e ele tem um mega super blaster dark horse, de olhos vermelhos. O terceiro boneco é o Super Heroes Avengers New Arrival, que vem com o Coisa Minimin, o Rei do Crime Minimin e o Buzz Lightyear. Cara, que combinação perfeita! E o quarto, nada mais nada menos que Dragon Ball Z, New Dragon Beach. Dentro da embalagem vem nada mais nada menos que o Naruto, com braços mega magros e esticados, dedos de ET e um acessório meio esquisitão ali no canto. O último boneco, e não menos importante, Telanx, de Dragon Ball Z. Ele lembra bastante o Trunks, a não ser pela cara meio detonada, parece que ele levou várias tapas da cara da Bulma. Não sei se ele encheu a cara, se ele fumou orégano, que negócio doido é esse, mas ele vem com duas esferas do dragão, uma rosa, uma bem amarela, e tem o bonequinho do Gohan ali do lado, para você dar uma comparadinha. Os braços não se mexem, a roupa é verde. Opa, verde? Que coisa horrorosa! Sai daí, p***! E esses foram os 5 falsificações em bonecos do mundo nerd. Se você já viu alguma falsificação, ou você acabou comprando, por ser engraçado, sei lá, quis comprar por algum motivo, eu não sei qual motivo você queria comprar um boneco desse, mas de repente você quis comprar, manda uma foto para a gente, a gente pode incluir em uma próxima edição, no próximo vídeo. É o que eu falei também, se atingir um número grande de visualização, um número grande de gostei, provavelmente vai ter uma edição nova desse vídeo. Tá legal? Não esqueça de se inscrever no canal, de dar o seu gostei, de compartilhar nas redes sociais. Então eu fico por aqui, muito obrigado e tchau, tchau! E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.